Olá a todos, vamos começar agora o episódio número 6 da nossa série Gestão de Confinamento. Meu nome é Maurício Scotton, sou professor da Universidade do Agro de Uberaba, da Uniub, e estamos aqui hoje para discutir, nesse episódio número 6, como nós fazemos a gestão no dia a dia do confinamento. Esse assunto já foi abordado, nós comentamos alguma coisa lá no episódio número 3, vocês podem voltar lá e acompanhar. Mas hoje nós vamos falar o quê? Vamos detalhar mais esse processo do dia a dia do confinamento. Como nós fazemos a gestão do confinamento. Muito bem, qual que é o principal indicador, que também foi falado no episódio número 5, é o controle de consumo. O controle de consumo vai nortear do nosso eficiência no confinamento e do desempenho dos animais. Como nós trabalhamos no dia a dia no confinamento, a primeira coisa do dia do confinamento é a leitura de coxo. Nós sabemos quanto de ração que foi fornecida no dia anterior, saber o que sobrou, o que não sobrou, se os animais estão com fome ou os animais estão satisfeitos para poder aumentar ou diminuir a dieta fornecida hoje. Então, normalmente, 6 horas da manhã inicia o trabalho no confinamento com a leitura de coxo. Essa leitura de coxo vai ser realizada com nota, onde vai determinar se aumenta ou diminui a ração, a dieta, e vai ser comparado com a dieta do dia anterior. E aí faz o quê? Gera-se o trato previsto do dia. Esse trato previsto do dia é que o operador vai trabalhar para fornecer a dieta para esses animais. O que é muito importante? Que essa leitura de coxas seja muito bem feita, porque é aí que está o resultado do confinamento. Se os animais vão comer mais, se os animais vão comer menos, se há desperdício de dieta. Problema também de sobrar dieta para um dia para o outro. A dieta do confinamento sofre uma fermentação, isso reduz o consumo e atrapalha o desempenho dos animais. Então, nesse momento, precisa de um treinamento muito bom com a pessoa que faz a leitura de coxo, para passar as informações corretamente. Passadas essas informações, o tratador vai receber um relatório de previsão de consumo, onde ele vai trabalhar nessa previsão de consumo durante o dia. Outra coisa muito importante é que esse operador realmente forneça essa quantidade pré-determinada. Por quê? Porque também não adianta nada quem realizou a leitura de coxo determinar uma quantidade, se o operador de distribuir a dieta no coxo não realizar conforme determinado. Então, o que nós chamamos disso? De desvio de trato. Então, não pode haver desvio de trato, tem que ser o mínimo possível desvio de trato. O operador tem que ser treinado para jogar, para fornecer a quantidade adequada dentro de cada coxo. Paralelo a isso, nós temos o quê? Nós temos que ter um controle da qualidade da dieta. Então, hoje, pelo software que nós temos à disposição para usar, e também pelo monitoramento dos ingredientes da dieta, nós conseguimos ver o quê? A eficiência de fábrica. Se realmente, no misturador, está sendo fornecido, está sendo misturado as quantidades adequadas de silagem, de milho, de farelo, de núcleo mineral, enfim, toda a constituição da dieta. Isso daí nós temos que ir monitorando dia a dia também, para termos uma dieta adequada para os animais. E, por último, é o quê? Semanalmente, duas a três vezes por semana, nós fazemos o teor de matéria seca da dieta dos ingredientes, para possíveis ajustes. Lembrando que a dieta do confinamento de ruminantes é determinada em função da matéria seca. Tá ok? Então, esses são os pontos principais aí no dia a dia da gestão. Nós chamamos isso até de gestão de coxo, gestão de fornecimento da dieta. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Bastante informação aí para nós discutirmos, fazer os ajustes no confinamento. Meu perfil no Instagram é... escotou__pecuária. Espero vocês para o próximo episódio da série aí, gestão de confinamento. Um grande abraço e até o próximo episódio.